O ex-ministro do STF condenou a relação entre defensores e políticos e ressaltou que agora é livre para expressar opiniões. É agora que Joaquim Barbosa não ocupa mais o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, ele se disse livre para opinar e ainda aproveitou o seu espaço no Twitter para alfinetar os jornalistas e internautas que são pagos para escrever em favor de alguém chamados Chapa Branca. Ele disse experimentem ser livres, sei que isso seria extremamente penoso e, entre aspas, custoso para vocês. Tomou?